A CIDADE NO BRASIL 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 Começo por vos perguntar o seguinte. Quantas perguntas por dia é que nós guardamos no silêncio? Porquê que temos medo? Porquê é que muitas das vezes escolhemos o medo e não escolhemos a coragem? É uma pergunta que eu vos faço. E um dia haverá cura verdadeiramente para as coisas do coração. Eu sou colecionadora de perguntas. Perguntas de todo o tipo. Desde as mais profundas, às mais angéluas, às mais superficiais, às mais inquietantes. E são todas válidas. E então, as perguntas são de quem e para quem? São de todas as pessoas. E são para todas as pessoas. E aqui, no fundo, cria-se uma união entre interlaçar com uma pessoa só, que somos nós todos. Somos todos nós. Aliás, esta ideia de um propósito muito especial, que é, pensei eu, conhecer todos nós próprios, através dos outros. Para um propósito muito grande a partir do nosso desenvolvimento pessoal, da aventura da nossa consciência, saber quem somos e o que queremos. É que nós soubesse o que somos, é o que queremos. E depois, qual é a idade dos porquês? A idade dos porquês é infinita, para mim, infinita. Porque aqui a questão é, nós temos que ser livres de questionar o mundo e a existência. Desde o momento em que nascemos, tempo vivos. E depois, criei um site no blog, onde vocês podem ir, lançar as vossas perguntas de uma forma completamente anónima. Essas perguntas são lançadas no blog e no Facebook, sem a identidade de quem as lançou. E então, eu pensei, peraí, percebeste as perguntas, o que é que eu faço com a saudade? Sabe o que é sentir-se só, mesmo com tantas pessoas à tua volta? E o que é ser normal? Com tantas pessoas, o que é que é ser normal? O que é que é normalidade? E então, eu pensei, o que é que eu faço com isso? Num espaço de discussão, entre ajuda, portanto, eu lanço as perguntas no Facebook, no blog, e então, nós conquistamos a possibilidade de nos vermos, uns nos outros, que é uma coisa fantástica, é que não podemos fazer isto com toda a gente, mas a mim de Deus, porque agora é anónima, já conseguimos falar. E eu pensei, mas eu tenho que fazer mais qualquer coisa, porque eu recebo imensas perguntas de tantas pessoas, é uma voz, porque o que é que eu faço com estas perguntas? Criei o SOS Estelas, que é uma ação que, no fundo, põe pessoas a dar a cara. E então, o que é que é o SOS Estelas? É uma conversa que eu promovo em formato de vídeo, que é publicado no YouTube, em que eu converso com um convidado de coração verdadeiramente aberto, e que, no fundo, serve de inspiração para essas perguntas, e é uma nova voz. E então, quem são essas pessoas? São pessoas como nós, que sentem exatamente o mesmo que eu e que tu, que é ajudar, educar, partilhar, sentir, que é o que nós temos que fazer. Os sempre, são estas quatro coisas, para isto mudar, de certa forma, e que já está a mudar. Aqui tem, por exemplo, já, já entrevistei 18 convidados, como podem ver, tenho aqui alguns exemplos, uma, que é a Vigeta Lapa, um designer da Collar, que tem o projeto Collarhead, a terapeuta de Isabela Gelli, que é a Terra Giz, um apresentador live de todos, por Stavos Santos, e depois o que é outros? Procurar conhecimento, não a introdução. E educar, não é para toda a vida. É só na escola, é só na escola que se educa, não podemos educar uns aos outros, e a educação não podia ser, pode assim, ser mais participativa, mais ativa entre todos. Podemos dizer que, como esta imagem faz, que é libertar-nos, aprender, é um processo completamente contínuo. Reeducar é, no fundo, construir melhor o mundo. E, com que tensões nesse mundo, saímos da zona de conforto, e isso já ouvimos há imenso tempo, mas não sabemos muito bem o que é. É ouvir dos outros. Este projeto está disponível, há o público há mais de dois anos, tem 1.400 seguidores no Facebook, tenho 2.000 seguidores no YouTube, muitas entrevistas para vocês poderem ver e se inspirar, e tenho muitas perguntas lançadas e muitas para lançar. O mundo está mesmo nas nossas mãos. E eu faço isto porque descobri que posso fazer isto. Mas eu também ofereço um bocadinho das minhas mãos, e ofereço-vos este logo para vocês também poderem fazer alguma coisa como isso. Mas inspirem-se com estes entrevistas, porque um dia, se calhar, um de vocês que gostava muito que fossem os meus convidados. E agora pergunto eu, querer tem muita força, não tem? Obrigado.